O que Deus está fazendo aqui no Brás? O que houve com ela? Está chorando por quê, pastor? Um ano sofrendo com fortes dores no estômago. Tudo que comia fazia mal, bicho. Chegou assim, Jesus? Chegou assim, após a oração curada. Ela chegou desse jeito? Sim, senhor. Deixa eu falar com ela. Seu nome, querida? Edinalva. Dona? Edinalva. Por que você chora, filha? De alegria que eu fui curada. Foi curada agora? O senhor, Jesus, me curou. O que você estava sentindo? A dor aqui na boca do estômago. Na boca do estômago? É. Cheio de dores. Você chegou a saber o que era? Não, minha barriga passava a mesa e ficava boa. Depois inchava de novo minha barriga. Inchada e com dores. É. A senhora chegou aqui assim, nessa tarde. Você veio de onde, filha? Está em Paulista. Está em Paulista. Você chegou aqui desse jeito. É isso? É. O que aconteceu agora no clamor? Fui curada. Saiu todas as dores? Quem te deu o livramento? O Senhor Jesus. Então glorifica o nome dele. Vem aqui me dar um abraço.